É só uma reclamação aqui, ó, em relação ao vídeo que eu postei pra uma plataforma, né? Em repúdio ao que aconteceu, né? Fiz um vídeo, né? E uma plataforma, ele disse que eu violei as diretrizes, né? Da... da plataforma, né? Aí quer dizer o quê? Ela não... praticamente apagou o meu vídeo, né? Não foi distribuído pra... pras pessoas que eu queria que chegasse, né? Aí onde é que quer chegar? Essa plataforma aqui tem umas frescuras, né? E é só ela. Já outras não. O mesmo vídeo, né? O mesmo vídeo, praticamente, eu postei nas outras. Mas tá lá. Tá lá o vídeo. E essa plataforma que eu... que eu... que eu postei esse vídeo, ela... ela... praticamente bloqueou, né? Não foi distribuído pras pessoas. Praticamente ela apagou, né? Quer dizer o quê? Quem controla lá, né? Fez isso, né? Porque acha que eu fiz... Mostrei alguma coisa errada, né? Porque eu fiz praticamente uma comédia. Até o... Aquilo que foi mostrado pra todo mundo, dá pra perceber que não é de verdade, entendeu? Eu só queria saber se fosse alguma coisa... Uma... uma moralidade, né? Uma pessoa dançando, mostrando suas partes, sei lá. Talvez ela deixaria... Se fosse um cara grande, né? Que fizesse a mesma coisa que eu faço... Talvez estava lá ainda. Mas por eu ser pequeno ainda... Ainda, né? Ela não distribuiu vídeo. Ela bloqueia, cancela, né? Não repassa pras pessoas verem, né? É só um repúdio, né? Né? Um desabafo, né? Uma... Uma reclamação, né? E é isso aí, pô. Pois é. Pois é. Poderia, né? Não tem nada de mais, né? Fazer o quê, né? Quem controla... Praticamente as coisas que a gente posta... São eles, né? E é isso aí, né? Tem que aceitar. Dói, mas a gente tem que aceitar. Dói, mas a gente tem que aceitar.